Hoje eu vou te falar 5 mentiras que te contaram sobre a Rena. Estão te enganando, amiga. Fica aqui que eu vou te contar a verdade. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Evelyn Lobo. Sou especialista em design de sobrancelhas com visagismo e maquiadora. E aqui no canal eu trago dicas pra quem tá iniciando na área da beleza, principalmente na área das sobrancelhas, pra dar os seus primeiros passos e alavancar a sua carreira aí como designer de sobrancelhas. O tema de hoje será 5 mentiras que te contaram sobre a Rena. São lendas que as pessoas contam, né? Que fazem a gente agir muitas vezes de maneira errada. Então eu fiz esse post lá no Instagram. Galera, gostou bastante. A gente fez live, tiramos várias dúvidas e eu resolvi trazer aqui pro YouTube. Então se você já gostou desse tema, clique em gostei, se inscreve aqui abaixo no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos e ficar sempre por dentro das novidades por aqui, tá bom? E outra coisa, depois que você assistir tudo, me conta, não esquece de me contar aqui abaixo qual dessas mentiras que te contaram você achava que era verdade, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui, né, pelo post do Instagram. Então pra eu não perder nenhum, né, são 5 fatos, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, tá? Aliás, se você não me segue, vai lá me seguir, arroba by Evelyn Lobo, lá a gente conversa em tempo real, eu tiro dúvidas, faço postagens bem legais como essas que vocês vão ver aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira mentira que te contaram sobre a rena é que a rena dura 15 dias. Muita gente pergunta, Ai, Evelyn, qual que é a melhor rena? Tem alguma rena que dure mais? E que a rena que eu uso não dura tanto? Porque as pessoas esperam que a rena dure 15 dias. E não, gente, a rena não dura 15 dias. Eu já testei diversas renas, já testei renas de diversas marcas, de marcas boas, de marcas caras, e nenhuma delas conseguiu passar de 7 dias você tomando muito cuidado. Eu falo aquele efeito sombreado que deixa o aspecto da sobrancelha um pouco mais preenchida. Esse efeito vai durar de 3 a 5 dias. Se tomar muito cuidado, e a rena foi muito boa, vai durar uma semana. Aquele efeito no pelo, né, aquele pelo mais evidente, mais marcado, dura um pouquinho mais, uns 10 dias, e aí pode ser que alguns cheguem até 15, né, porque os pelos ficam mais destacados ali por mais tempo. Mas o efeito de preenchimento da rena, ele não dura tudo isso. Agora, por que, Evelyn, que não dura? É o seguinte, a rena, ela age por um processo chamado de deposição. O que significa isso? Que ela apenas se deposita sobre a pele. Ela não tem o poder de penetrar na sua pele ou no seu pelo pra se fixar. Ela apenas repousa ali, né? E conforme a gente vai lavando o rosto, ou até no próprio processo de transpirar, de dentro pra fora, o pigmento vai sendo expulso ali da superfície e vai saindo gradativamente. Então, ela não tem como penetrar na pele, esfixar lá como um pigmento de micropigmentação, por exemplo. Pra vocês terem uma noção, pra gente fazer o pigmento, ele ficar na pele, né, de uma micropigmentação, você precisa cortar a pele. Porque daí, o produto vai entrar dentro daquele corte e vai se fixar na pele. Como a rena não faz isso, ela não tem como se fixar ali. Então, conforme a gente vai lavando, ela vai saindo. Então, não tem como durar 15 dias, tá bom? Então, essa é a primeira mentira. Me conta aqui se você acha que dura mais, se você conhece alguma rena que dure mais que 15 dias. As que eu uso, elas não duram tudo isso, tá? E são renas boas. Outra mentira que podem ter te contado, às vezes algumas pessoas falam isso até pra denegrir a rena, né? Algumas pessoas, já ouvi de algumas pessoas que me perguntaram e tudo mais. A rena faz os pelos caírem. Não, gente. A rena não faz os pelos caírem, tá? O que acontece é que, antigamente, existiam produtos que eles não tinham nenhuma regulamentação, e aí eles acabavam tendo muito chumbo e muitos metais pesados na composição. E ao longo prazo, usando com muita frequência esse tipo de produto, com concentração de metais pesados, ele poderia, assim, prejudicar o pelo, né? Fazer com que o pelo ficasse fragilizado, quebrasse. É igual usar uma química no cabelo. Se você usa muito, sem tratar, obviamente vai danificar os pelos, né? E o pelo vai partir, vai cair. E era tão grave a situação que a concentração de chumbo era tão grande em alguns produtos que poderia até causar problemas pra saúde da pessoa, como câncer e outros problemas, tá? Mas hoje a gente tem uma fiscalização, uma regulamentação muito maior, né? As empresas, elas têm essa noção do quanto que prejudica e buscam trazer ali uma dosagem muito menor de chumbo ou zero, né? Terrenos que são super naturais, que não tem nada de metais pesados na composição. Isso é legal de a gente observar nas embalagens, ler as embalagens, né? Então, assim, se o produto for de procedência de uma marca boa, né? De qualidade e for um produto de fato natural, não vai causar a queda e a quebra dos fios. Por isso é importante que você observe, né? Qual que é a empresa, se a empresa é sério, leia a caixinha, as caixinhas vêm lá as instruções que às vezes a gente nem olha, né? Então é importante olhar. Então, há um tempo atrás, quando não tinha essa preocupação, essa regulamentação sobre os ativos que tinham dentro daquela rena, podia ser que realmente causasse queda. Mas hoje em dia isso não acontece. Mas, vou deixar uma observação aqui pra vocês, tomem muito cuidado com renas muito baratinhas, gente. Aliás, qualquer produto que seja muito barato, a gente tem que ficar muito atento qual a procedência, né? E se realmente existe uma regulamentação ali. Por que que acontece? O chumbo, ele é o principal responsável por fixar, trazer fixação de pigmentos e tudo mais. Então, às vezes a rena é super baratinha, aí fixa super bem, dura uma semana a durabilidade dela e ela é super baratinha. Talvez a concentração de chumbo ali seja um pouco maior. Porque, obviamente, gente, quando a rena é mais cara, existiu mais pesquisa, existiu mais investimento da empresa pro desenvolvimento daquele produto. Então, consequentemente, ele acaba sendo mais caro. A matéria-prima é de mais qualidade, então o produto acaba sendo mais caro. Não tô falando assim, ah, se é baratinha eu não presta. Não tô falando isso. Tem marcas que conseguem, né? A durabilidade fica um pouco menor, a fixação fica mais demorada, né? Mais entrega, um trabalho legal ali. E é um pouquinho mais barato. Ou vem menos rena. Às vezes a diferença não tá nem no preço, tá na quantidade, né? Porque tem uma rena que custa 30 reais e vem 5 gramas. E tem outra que custa 15 reais e vem 1 grama e meia ou 1 grama, né? Então tá ali na questão da quantidade. Mas, basicamente é isso, tá? Não faz o pelo cair, desde que seja natural e que não tenha concentração, muita concentração de metais pesados na composição, tá bom? A rena faz os pelos crescerem, tá? E outra mentira. Vamos entender por quê? Eu tô trazendo isso aqui pra vocês porque eu falo muito sobre a gente ser especialista, né? E quando você é um especialista em sobrancelhas, você tem um conhecimento mais aprofundado, você entende coisas do tipo como que é o processo de crescimento dos pelos. Então você acaba percebendo que não tem como a rena fazer os pelos das sobrancelhas crescerem. Então vamos entender como é que funciona. A gente tem a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? E é um órgão de proteção, que protege tudo que tem dentro da gente. Então a pele, ela tem uma certa resistência de que permeie substâncias, né? Dentro do nosso organismo. Até pra nos proteger. Imagina se ela não fosse resistente, qualquer coisa poderia entrar dentro do nosso organismo. Então a gente tem a primeira camada, que é da epiderme, né? Que ela é mais resistente. E tem a segunda camada da derme, que é onde fica... E tem a terceira também. Mas na segunda camada é onde fica o bubo capilar, tá? Pra estimular crescimento, a gente precisa estimular o bubo capilar. E aí tem duas formas de fazer isso. Ou nutrindo esse bubo, né? Com produtos que consigam passar pela primeira e chegar na segunda camada. Ou estimulando a corrente sanguínea, porque o bubo capilar, ele se alimenta de sangue. Então se existe uma grande circulação sanguínea ali na região, esse folículo vai ser estimulado e o pelo vai crescer. Desde que ele esteja saudável, né? E aí se tem alguma deficiência de nutriente, que tá atrapalhando o desenvolvimento dele, precisa ter alguma aplicação de ativo ali, algum estímulo a mais, ou um remédio que a pessoa toma, pra fazer com que tenha aquela substância que consiga fazer os pelos crescerem. A rena, ela tem uma molécula muito grande que não consegue passar pra segunda camada da pele, tá? No máximo, ela fica ali superficial na primeira, ela não consegue nem entrar nos poros. Ela fica bem superficial. Como eu falei no início, é deposição, tá? Então por isso, ela não tem como agir no bubo pra fazer o pelo crescer, né? Já que a gente precisa estimular o bubo ou a corrente sanguínea pra esse pelo crescer, obviamente a rena, ela não tem esse poder. A não ser que alguma marca consiga desenvolver e ela diga assim, olha, comprovadamente a nossa rena faz o pelo crescer. Mas a grande maioria das vezes que a gente acaba percebendo que a sobrancelha da cliente tá crescendo a partir do momento que ela começou a aplicar a rena ali, é por conta do estímulo que tem de fazer a sobrancelha com frequência, de tá penteando a sobrancelha, de tá mexendo com a sobrancelha. Só o fato da cliente tá limpando a sobrancelha, né? Limpando o excesso de pelos em volta, já ajuda com que os pelos que precisam de fato ficar ali estejam mais nutridos e comecem a crescer, tá? É igual cortar cabelo. Quando a gente para de cortar o cabelo, ele não para de crescer? Porque tem um monte de ponta dupla, né? O cabelo, ele não tá conseguindo distribuir muito bem ali a nutrição pra crescer, acaba ficando fraco e partindo. É basicamente a mesma coisa. Tem excesso de pelo, o organismo tem que distribuir, né? Melhora ali aquele pouco de nutriente que ele tem e aí acaba que os pelos, eles vão demorando mais pra crescer, vão ficando mais fragilizados. Então, a partir do momento que você mantém a sobrancelha sempre feita, mantém a sobrancelha mexendo, penteando, você acaba estimulando o crescimento. E aí as pessoas confundem que aquilo, ah, não é porque eu aplico rena, ou é porque eu tô fazendo, enfim. Existem esses motivos, tá bom? Então, é mentira que rena faz os pelos crescerem. A rena engrossa o pelo. Não, gente. É a mesma coisa. A espessura do seu pelo é definida pela sua genética, né? A sua genética que define se o pelo vai ser mais grosso ou mais fino. Conforme a gente vai envelhecendo, é natural que a gente vá perdendo massa de tudo. Massa muscular, né? E também a espessura do nosso pelo, ela tende a afinar. Não acontece com todo mundo, mas muita gente acaba percebendo, vai ficando mais velha, a sobrancelha vai ficando mais ralinha, para de crescer alguns pelos, os pelos vão afinando. Mas a rena, ela não consegue penetrar no bubo para fazer o bubo produzir um pelo mais grosso, né? O que pode acontecer é que a falta de vitamina faz com que os pelos nasçam mais fragilizados. E aí, quando você começa a nutrir esses pelos, eles começam a nascer mais grossinhos, mais encorpados, mais fortes, mais bem nutridos. Mas a rena, ela não consegue fazer isso. Isso aí a gente faz num procedimento de reconstrução, fazendo um espalho de sobrancelhas, usando um blend de crescimento à base de óleos essenciais. Essas coisas que eu ensino para as minhas alunas lá no curso Expert em Design de Sobrancelha. É isso que faz o pelo engrossar, né? É o estímulo ideal. Desde que ele tenha tendência a ser mais grosso, ele vai ser mais grosso. Fora isso, a rena não tem o poder de mudar o DNA de ninguém. Não consegue nem entrar na segunda camada que dirá mudar o DNA e ir para deixar o pelo mais grosso. Então, é lenda a rena não engrossa o pelo. Às vezes, o que acontece é que quando você aplica a rena, como ela age por deposição, ela forma uma película, uma camada ali em cima do pelo, dando a sensação de que realmente está mais grosso. Mas conforme a pessoa vai lavando ali o rosto, vai saindo pigmento, a espessura volta ao normal, né? Sem nenhum tipo de resíduo ali. Então, é lenda, tá bom? Agora, nosso último ponto, nosso quinto ponto para a gente encerrar o vídeo. Antes de encerrar, comenta aqui o que você achou. Se tem alguma dessas lendas aí que você... Dessas mentiras, né? Que você achava que era verdade. Me conta aqui nos comentários. Não esquece. Não esquece de clicar no gostei também, tá? A última mentira que te contaram sobre a rena é que rena foi feita para cobrir buraco de sobrancelha. Para cobrir falhas grandes de sobrancelhas. Isso é mentira, gente. Vamos lá, Evelyn. Mas como assim? Tá, a rena ela é como se fosse uma maquiagem, né? Uma maquiagem de maior durabilidade. E a intenção dela é ficar ali entre os pelos. Vamos supor aqui que meus dedos, cada um é um pelinho, né? E aqui, ó, tem as lacunas, né? De pelo, né? Entre um pelo e outro tem sempre um espacinho. A rena, ela vai entrar aqui no meio, ó. Vai ficar no meio dos pelos, na sobrancelha inteira, causando a sensação de sombreamento. Dando base para isso e trazendo a sensação de que ali tem mais pelo do que o que tem, né? Porque cria uma sombra, dá um volume naquela estrutura. Agora, se eu não tenho pelo, o que vai acontecer? Aqui vai ter um pelo, aqui vai ter outro e aqui não tem. Nesse buraco, que é muito grande, vai ficar apenas a sombra, apenas a mancha, né? E fica estranho, fica parecendo realmente uma mancha, não fica bonito. Então, se for pequenas lacunas, pequenos espaços, que tem algum pelinho ali, outro aqui, dá essa sensação de preenchimento. Agora, se tem buraco, fica um aspecto de mancha que não fica legal. Você pode até optar em aplicar uma rena mais escura, tipo, ah, eu tenho uma falha aqui no meu ponto alto, vou aplicar uma rena mais escura ali, porque daí fica um pouquinho mais escura e disfarça melhor. Sim, isso dá certo. Mas, por exemplo, ah, o meu início está faltando muito, vou completar o início com rena, eu não indico, porque fica estranho. Ah, eu tenho aquele, normalmente aquela sobrancelha formato de vírgula, sabe? Que vai comendo, assim. Ah, eu vou preencher pra ficar certinho. Não funciona, fica um aspecto manchado, fica muito feio. E se você insistir, tipo, ah, vou escurecer pra ficar melhor, fica muito artificial e a cliente acaba não gostando. Então, o que é indicado, então, fazer, Evelyn, se a rena não cobre o buraco? Indica pra cliente o procedimento correto, que seria uma micropigmentação, se caso você ver que aquele pelo não vai mais crescer, uma cliente muito mais velha, um pelo que tirou por muito tempo, às vezes, realmente, mata o folículo, né? Atrofia o folículo e não tem como o pelo crescer. Indica uma micropigmentação, mas antes, você pode recorrer ao recurso da reconstrução, que é o que eu falei pra você. Se ela atrofiou o bulbo ou se o bulbo enfraqueceu, através do processo de reconstrução, você consegue nutrir aquele bulbo, fortalecer e fazer com que ele comece a produzir novos pelos, né? Então, tem que avaliar cada caso e indicar. Não adianta a gente querer falar assim, ah, aplica uma rena pra disfarçar, porque não vai ser um disfarce bonito, não vai durar, porque a rena não consegue segurar muito tempo aonde não tem nenhum pelo, né? Porque a pessoa acaba se transpirando mais ali e acaba saindo muito mais rápido. Então, não vai durar, não vai ficar legal. A cliente não vai ficar satisfeita com o resultado e nem você. Então, o melhor, o que o especialista faz? Ele avalia a situação, né, da cliente e indica a melhor opção. Olha, no seu caso, eu não indico que você aplique rena, porque não vai ficar um resultado legal. Vai preenchendo aí com uma maquiagenzinha, eu te ensino a maquiar essa sobrancelha pra ficar mais bonitinha durante o dia, no seu dia a dia, né? Mas o que eu indico pra você é a gente fazer um processo de reconstrução, né? Vamos avaliar pra ver se existe a condição de recuperar e faz uma reconstrução. Ou então, ah, não tem como, a pessoa é muito mais velha já, né, pessoas com mais de 50 anos, tal, já é muito mais difícil, então é melhor recorrer a uma micropigmentação ou se a pessoa não quer esperar o processo de reconstrução, né, é importante que você avalie o caso e dê a solução correta. E foi por isso que eu quis trazer pra vocês as mentiras sobre a rena, né? Parece até um pouco que você vai falar assim, ah, mas aí como é que eu vou convencer a cliente a usar a rena? A rena é uma maquiagem que vai destacar o formato da sua sobrancelha, vai evidenciar a sua sobrancelha e vai durar por muito mais tempo. Você vai tomar banho, ela não vai sair na mesma hora, né? Então, se você vai sair, vai pra uma festa, quer ficar mais arrumada por mais tempo, a rena, ela vai dar uma definição muito melhor, um destaque muito melhor no desenho da sua sobrancelha, né? Facilitando o seu dia a dia. Mas adianta querer mentir pra cliente porque muitas dessas lendas surgiram de profissionais querendo criar motivos pra fazer com que a cliente aplicasse a rena. Então, ah, faz o bem eu crescer, engrossa o pelo, né? E na verdade não é bem assim, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique no gostei. Se inscreve aqui abaixo no canal. Deixa sua sugestão aqui do que você quer ver mais sobre o nosso universo das sobrancelhas. Lembrando que é no dia que o nosso evento presencial, né? O nosso evento da Masterclass mudou de data, né? Agora vai ser dia 24 de julho, tá? Aqui em São Paulo. Vou deixar o link aqui abaixo pra você saber mais informações e vir participar do nosso evento presencial, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!